No tag de volta galera, agora de forma oficial, o Grêmio acaba de anunciar um novo reforço. Mas antes de mais nada, quero lembrar pra vocês aí da ntgimports.com.br Vai lá e garante a tua camisa de time, tem essa lindona aqui do Imortal e muitas outras. Lembrando que tem aí o grande cupom de promoção que tu vai comprar aí duas camisas e vai levar a terceira de graça. Então é só tu ir lá na loja, lá no site que tá na descrição e no comentário fixado. Colocar três camisas no seu carrinho de compras e utilizar o cupom COMPRE2LEVE3. Beleza? Vai lá e compra a tua camisa que tu não vai te arrepender. Ah, quer comprar só uma? Utiliza o cupom NOTAG, N-O-T-A-G, que tu já vai ter aí 5% de desconto. Bora ver então quem é esse novo reforço que o Grêmio anunciou finalmente, né gurizada? Finalmente estávamos esperando o primeiro reforço depois de janeiro, né? Que não tinha ocorrido ainda um anúncio, né? E a gente falou, né? Já vinha falando aqui no canal que o Grêmio estaria anunciando o goleiro. O goleiro! Então temos aí o grande reforço que é Augustin Marquezine, anunciado de forma oficial agora no nosso Imortal. Bora ver! E já deixa o like no vídeo, pra fortalecer. Um baita goleiro, cara. E aí? Dois tempos! Caraca, mano, que defesaça, velho! E não tenho que falar mal desse cara não, hein? Inclusive ele foi ídolo lá no Porto, né mano? Então tá aí, anúncio oficial do Grêmio, tá? Augustin Marquezine é o novo reforço do nosso Imortal. E temos uma informação muito importante atualizada sobre ele, tá? O Marquezine, gurizada, tá vindo de graça pro Grêmio. De graça! Exatamente isso, o Grêmio vai pagar apenas seus salários. E outra coisa muito importante sobre a informação também do Marquezine. O salário dele é abaixo dos 500 mil, cara. Abaixo dos 500 mil reais. É um salário baixo. É um salário baixo. Além dele chegar de graça, o Grêmio não ter pagado passe nenhum. Ele vem com um salário menor do que 500 mil reais. E uma informação importante trazida aí pelo Diego Torbis é que a vontade dele atuar com a camisa do Grêmio, atuar aqui no nosso Imortal, jogar a Libertadores, foi o principal fator dele ter vindo. Ele gostou do projeto. Então ele sai lá da Europa, ganhando em Euro, para o Grêmio. saindo lá do Celta de Vigo. Então seja bem-vindo, Augustin Marquezine! Mais um reforço para o nosso Imortal. E em breve teremos mais novidades sobre o próximo reforço, que deve ser o centroavante. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. E bora que bora! Até o próximo vídeo! Valeu, falou, fui! E aí, falou, é aí, falou! E aí, falou, é aí? E aí, falou, é aí! Obrigado.